Durante a madrugada, um ladrão tentou invadir um estabelecimento comercial para realizar um furto. O azarado não imaginava que um vigilante estava dentro do local. Se não bastasse a presença do vigia, o bandido também não contava que uma viatura da PM iria passar no local no momento exato em que o bandido pulou o portão. É hora de ação. Durante a ronda policial, chega um chamado pelo rádio. Suspeito de furto em andamento numa clínica médica da... Para! Parou, parou, parou. Perdeu, 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 perdeu. Não volta, volta. Volta. Perdi, perdi. Perdi, perdi. Perdi. Perdi, perdi, perdi. Abra, abra, abra. Perdi, abra, perdi. Perdi, senhor. Perdi. Perdi, já era. Mão na cabeça, velho. Tá suado, senhor. Não vou suadir, não. Perdi, já era. Tá perdido. Perdi, senhor. A gente tava entrando pra outro lugar ali. É, não. Miserável que eu venho aqui. Não, miserável, quieto. Estou preso no queijá, filho. Põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça. Estou preso, senhor. Estou preso no corpo. Perdi, perdi, senhor. Eu não vou fugir, não. Como que eu vou fugir com mão de pula em cima de mim? Cala a boca. Sim, senhor. Tem mais alguém com você, filho? Só eu, senhor. Pode ter que estar aí, bicho. Vamos de trás. Pega a barriga pra cima. Pega a barriga pra cima. Pega a barriga pra cima. Pode tirar a primeira aqui? Tirei. Deixa que colocar lá. O que, senhor? Abre a cabeça. Emvanta a camisa. Puxa a camisa pra cima. Puxa a camisa pra cima. Puxa a camisa pra cima. Preço no queijá. No fundo, senhor. Continua. Eu, mal na b****. Tira a camisa da cá. Tira a camisa. Não, o cara tá gravando meu rosto, ué. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa com você, irmão? Não, senhor. Lâmina. Não tem nada com você. Nada. 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 Arma? E nada? Não, o senhor não usa uma arma, não. Vira. Agora nós vamos verificar o que ele tava tentando furtar dentro da clínica, tá? Sargento, literalmente, isso aí foi pego no pulo, hein? Pô, esse deu azar, né? Healy, vamos verificar o que ele tava tentando furtar. Um dia passou pela cartódia ou não? Já duas vezes. Duas vezes? Na primeira eu saí, na segunda eu fiquei preso. Vai agora, o que você acha? Eu acho que eu saio. Você acha que você sai por quê? Porque eu não devo mais nada. Eu fiquei doido e meio preso só. Você foi condenado ou não? Não. O infrator tava tentando furtar ferramentas. Nossa, a ferramenta é minha. Corta-frio, máscara, prensa. Isso aí não é meu, não, senhor. Isso aí não é meu. Tudo isso de ferramenta ali dentro do galpão. No momento que ele foi surpreendido pelo segurança, e na tentativa de fogo ele foi detido pelos policiais. Ele tá falando que não é dele e não é mesmo, né? Por isso que ele tá sendo preso. Não, o pobre é meu. Sim, não é dele, é da empresa, né? Ele tava tentando furtar. Passar do portão seria dele. O elemento aí tá confiante que segunda-feira ele sai na custódia. Tava falando aqui. Você acha que procede essa informação dele? Será apresentado no plantão policial. Vai ser provavelmente enquadrado no furto. Qualificado, né? Ele quebrou algumas portas. E vamos esperar a decisão da justiça. Por que você cortou esses mobilios aí, mano? O que você ia fazer? Hã? Ah, senhor, eu briguei com a minha mulher, entendeu? É. Tô na maior neurônio, senhor. Mas você ia o quê? Trocar na pedra? Não, eu ia fumar crack com ela, mano. Agora já era. Mas você ia comprar crack pra você voltar a conversar com ela, é isso? Aham. E esse furote aí de cachaça aí? É meu. Mas é o seguinte, senhor. É. Só o cobre é meu. O resto... O cobre e o alicate é meu. Que eu comprei o alicate, o cobre eu coloquei. O resto não é meu, não. Qual alicate? Aquele alicate ali de cabo laranja, ele é meu. E essa mochila é sua? Essa mochila é minha, mas o resto não é meu, não. Colocaram aí dentro, mas não é meu, não. Pode ter certeza. O Meliante Falastrão será levado pra delegacia. Já tem filmagem dele entrando aqui. Já esperava já o Meliante pular o portão. E assim que ele pulou o portão, acompanhei. Todo momento, já chamei o meu chefe, modulei na m****. Assim eles fizeram o 9-0. E na hora que ele percebeu que eu tava no encaixe dele, ele quis sair correndo. Eu falei que já tinha chamado a polícia. Foi a hora que ele correu pra fora e a PM já tava na frente do portão. Então a polícia chegou rápido depois da chamada? Foi muito rápido. E também não é a primeira vez que ele tenta roubar aquilo? Então a segunda filmagem é a quarta vez. Quarta vez. Isso. E alguma vez ele teve êxito? Sempre rouba essas coisinhas. Hoje ele teve robô, ia levar mais coisas, né? Essa ferramenta é avaliada em quase mil reais, né? Mas é sempre arrombamento, quebra tudo, né? Até hoje não conseguimos pegar ele, mas hoje ele tá sem sorte. O infrator foi detido pelos policiais. Agora vai ser conduzido ao plantão policial de Jundiaí e apresentado pra autoridade de plantão, que vai tomar as medidas de prática. so fetis, logo. Perdi, perdi. 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 Verda aqui, verdade. Perdi, bravo, bravo. Perdi, bravo, perdi.